3, 2, 1, Let it win! Pois é pessoal, trago para vocês um super unboxing extremamente nostálgico de Beyblade Burst da Hasbro! Sim pessoal, da Hasbro! Então pessoal, é o seguinte, é um unboxing muito nostálgico para mim, de uma época em que eu não pude usufruir de Beyblades. Porém, eu estou conseguindo aos pouquinhos aí nas lojas do varejo. Vocês podem ver que a embalagem está extremamente avariada e eu trago para vocês aqui o Horktavor, o Doomsizer e o Minoboros, todos da primeira versão. Não é a versão do anime, a versão do anime é a versão 2 pessoal. Essas aqui são as versões 1, Single Layers, que eu acho muito bacana porque aqui explica os fundamentos do Beyblade. Além disso, eu vou trazer também para vocês um bônus stage do Spryzen S2. Este sim tem a ver com o anime, apesar das cores serem diferentes, Spryzen verde é complicado. E a ponta de desempenho não ser a do Spryzen, este Beyblade aqui, o Spryzen S2, tu ainda pode encontrar também nas lojas do varejo. E ele é muito bom, ele é realmente muito poderoso. É considerado um dos melhores Beyblades da Hasbro de todos os tempos, desde aquela época lá do S2 pessoal. Por causa da combinação dele, o combo stock dele é muito bom. Então esse carinha é bem bacana para tu ter aí na tua coleção, para tu poder te divertir, naquele formato em que todos os Beyblades são do tipo Single ou Dual Layer. Então nós vamos fazer o unboxing de cada um desses carinhas aqui, com bastante cuidado, porque, bom, a caixinha está extremamente avariada, então o que vai acontecer? Eu vou ter que abrir e me desfazer da caixa, infelizmente. Como aconteceu no videozinho anterior lá do Valtryek, Unicrest e Spryzen e Odux. E também no outro videozinho lá do Horusood e do Yagdreon. Então está aí os dois cardzinhos para ti. Então vamos começar assim, com bastante calma. Vamos aqui começar com o Roctavor, que é o meu favorito. Eu adoro, adoro personagem também, né? Mas está aí, ó, Roctavor, sensacional. E aí tem essas estatísticas aqui. O Roctavor tem a camada de energia Roctavor, o disco que é o D08 e a ponta de desempenho TA01. Isso confere a este Beyblade. 3 de ataque, 2 de eclosão, 1 de defesa, 6 de peso, 4 de agilidade e 3 de resistência. É um Beyblade de resistência, porém com características de ataque. Ele possui aqui o Central, né? Como o disco de Forge. Muito legal. Vamos ver a performance dele, claro, na Arena. Tudo bem direitinho, né? A Arena da época. Isso aqui é de 2016, pessoal. 2016. Na minha mão. Sensacional. O outro Bey é o Doom Sizer, que possui, sim, aquela foice aqui do Doom Sizer. Possui o Oval, né? E uma outra ponta de desempenho que parece ser de equilíbrio. Vamos ver. Essa aqui é a camada de energia Doom Sizer. Ele é do tipo ataque. Todo mundo gira à direita nessa época. Possui o D13 e a TA01 também de ataque. Olha só. TA01 é a mesma do Roctavor. Então são pontas de ataque. Isso confere a este Beyblade 6 de ataque, 3 de eclosão, 0 de defesa, 4 de agilidade. Tá faltando uma linha aqui. Olha que interessante, ó. Tá faltando uma linha impressa ali, ó. Ai, que legal. Ele possui 0 de defesa e ele possui 4 de peso. E ele possui 5 de agilidade e 1 de resistência. Vocês estão vendo aqui, né? Que faltou aqui, ó. A impressão aqui do peso. Acontece, né? Na época, né? Tinha esses erros. Interessante. Muito legal. Original, claro, da Hasbro. Toda detonadinha, mas tá valendo. E o último, né? É o Minoboros. Minoboros é super especial. Porque, bom, ele não aparece claramente no anime. Pelo menos na primeira temporada não aparece claramente o Minoboros. Ele tá aqui, bem avariado essa caixinha. Possui aqui, justamente, a camada de energia Minoboros. O D13 também, né? E a ponta de desempenho, TA04. Confere este Beyblade 7 de ataque, 3 de eclosão, 0 de defesa, 4 de peso, 5 de agilidade e 0 de resistência. Mais um Beyblade de ataque. Tem muito Beyblade de ataque aqui nessa época. E pra finalizar o nosso bônus stage, aí nós temos aqui o Spryzen. Esse aqui já é da série Evolution, né? Só que assim, Evolution meio que indo ali no finalzinho do anime da primeira temporada. Muito legal. Totalmente diferentão, né? Esse aqui é de ataque, né? Spryzen de ataque chega a ser engraçado. Bom, vocês podem ver que mudou muito, né? Se eu pegar aqui o Minoboros, por exemplo. Olha como mudou as informações, ó. A Hasbro melhorou muito de uma geração pra outra. Então esse aqui, ó. Já é de giro à direita. Tem a questão de direita e esquerda. Tu tem o disco de Forge, o D04. E a ponta de desempenho, TA06, né? Que possui borrachinha na ponta. Tem essa borrachinha que se desgasta. E aí ele desperta. Que nem no anime. Inclusive, essa aqui é a ponta do Valtryek, na realidade. E aqui, ó. Isso confere esse Beyblade 4 de ataque, 2 de eclosão, 4 de defesa, 4 de peso, 5 de agilidade e 2 de resistência. Nós vamos fazer o unboxing também desse carinha lá no finalzinho, tá? Então, pessoal. Agora nós vamos fazer a abertura. Ver as peças. Fazer as medições, pesagem, análise. E depois vamos pra arena, ok? Então se ajeita na cadeirinha. E bora pro nosso unboxing. Então tá, pessoal. É isso tudo que tu vai encontrar nas blisters. Se é a primeira vez que tu tá tendo contato com o Beyblade, aconselho a leitura do manual, tá? E vamos começar aqui, obviamente, com o Roctavor. Com a camada de energia do Roctavor, de giro à direita. Possui esse ataque aqui em cunha. E aí, depois do ataque em cunha, ele desliza em vários ataques. Fazendo o quê? Uma espécie de batida e empurra pra fora. Ou seja, pra controlar o centro, tá? Típico de resistência. Mas ele possui umas características de ataque aqui nesse combo stock. Aqui, ó. QR Code. Vamos pesar. Dá aqui a calibradinha. 8.5. Sensacional. Na época, né? Aí nós temos aqui, ó. O disco de Forja Z08, né? É tipo o center com o peso distribuído no centro. Se tu virar aqui, ele tem rasgos na borda. E o peso é concentrado no centro. De 19.4. E a ponta de desempenho, que é até a A01, que é de ataque. Tu pode ver ali, ó. Bem lisa pra atacar. Com molinhas suaves. O peso de 5.2. Agora vamos fazer a montagem. Como é uma ponta de ataque no Roctavor, provavelmente, meus amigos, isso aqui é muito rígido. Vamos ver se eu consigo. Meu Deus. Bom. Extremamente resistente a Burst. Talvez só com um impacto muito violento, que daí ele vai lá e pop. Estoura, né? Então temos aqui o Roctavor D08, TA01. Com o peso total de 33.1. Sensacional o nosso Roctavor. Vamos então para o próximo B. O próximo B é o Doom Sizer. Vamos dar uma olhadinha no nosso Doom Sizer. Camada de energia Doom Sizer. Possui aqui, ó. Bordas bem protuberantes pra ataque. Então ele bate aqui, ó. E aí desliza. Aí bate de novo com a cunha. Desliza. Bate de novo com a cunha. Desliza. É uma camada interessante, né? Ela até possui aqui uma partezinha meio trincadinha aqui. Aqui também. Então pode ser que ocorra uma falha. É muito bonito. Tá aqui o QR Code. Vamos fazer a pesagem dessa parte. 7.7. Vamos então pro Oval, que é o D-013, o disco, né? É um disco que possui o quê? Distribuição de massa nas bordas aqui. Faz aquele desbalanceio maroto. Bem pesadinho. É nerfado aqui na Hasbro, né? Tem esses Hasbros maiores, né? Na Takaratomi é mais cheio. Vamos colocar aqui o pezinho. O pezinho dele de 18.4. Um pouco mais leve que o outro. Vai ter desbalanceio. E aqui de novo, temos mais uma TA-01 na cor vermelha, né? Pra combinar. Mas não tem nada a ver com equilíbrio. Isso aqui é ponta de ataque. Bem planinho, né? As molas similares à anterior. 5.1. Tu vê que tem diferença nas fabricações, né? Isso aqui é um pouco mais leve que a outra. Embora seja a mesma ponta. Vamos ver a questão aqui, ó. Das travas e tal, né? Vamos ver como é que funciona. Ó. Muito mais suave. Então aquele Roctavor ali é bem forte mesmo. Então temos aqui o Doom Sizer, do tipo ataque. Com D13 e TA-01 também. Com o peso total de... 31.3. Sensacional. Bem desbalanceado. Isso aqui vai ter bastante ataque. Um comportamento bem louco na arena. Vamos pro nosso último Bey, que agora é o Minoboros. O Minoboros, se você for olhar bem, ó. Ele mantém as características tradicionais do Minoboros. Unboxingzinho pra vocês aí, ó. Da série Burst, Surge, Speedstorm. É que ele possui uma grande área de ataque, né? E depois áreas menores. Grande ataque, áreas menores. Bem desbalanceado, por assim dizer, bem louco. Tá aqui o QR Code. Vamos fazer a pesagem da parte. 8.1. Ele é bem grande na arena. E se tratando de single layer. De novo, o mesmo disco, né? Do Minoboros. Esse aqui é o TA-13, né? Então, mesmo esquema. Vamos ver o peso dele. 18.5. Ó, tem uma certa diferencinha. E agora temos aqui a polêmica. Essa aqui é uma ponta diferente. É uma ponta de ataque. E essa aqui é o TA-04. Por ser TA-04, pessoal, olha aquilo ali. Ela é desbalanceada, né? A versão da Atacar Atomic possui mecânicas. A da Hasbro, ela é só assim mesmo. Então, ela é totalmente desbalanceada. Isso aqui é muito louco pra ataque. Vai ter um comportamento insano na arena. 5.1. E a cor é amarela. Tipo... Muito estranho isso. Vamos tentar colocar. As trabas são muito suaves. Tá aqui o nosso Minoboros D-13 TA-04. Sensacional. Vamos ver o peso total dele. De 31.7. Incrível esse carinha, né? Sensacional. E, claro, vamos pro nosso bônus stage. Então, pessoal, esse é o bônus stage. Olha o Spryzen S2. Com características de ataque. Olha a evolução. Por isso que é Beyblade Burst Evolution. Olhem bem essa ponta. Prestem atenção. Vamos começar com a análise. Camada de energia Spryzen, né? Possui justamente essa simetria central. De giro à direita, infelizmente. Então, ele bate com essa cunha violenta. Desliza. Vem. 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 Bate de novo aqui. Bate na cunha. Possui a característica do Spryzen, né? Que são dois pontos aqui, né? De deslizamento. E dois pontos protuberantes de ataque. Então, pra tu te lembrar lá, né? Dos nossos videozinhos anteriores. Eu explico direitinho, né? Tá? O cardzinho já apareceu aí. Depois tu vai lá. Assiste o vídeo e vai lá. Então, ele tá na cor verde. Que é muito estranho. Tá aqui o QR Code. Vamos fazer a pesagem dessa parte. Vamos lá. 7.5. Levezinho. O disco. Esse aqui, sim. Esse aqui é tipo o Limited, né? Ele não é o Lore. É o Limited. E tu sabe que esse disco de Forja voltou, né? Ele voltou no World's Prize, né? Pois é. No mundo da voltas. Esse aqui é o D04. Claro que a versão do Spryzen é um pouquinho diferente. É um pouco mais pesado. Esse aqui é mais levezinho. Vamos lá. Então, as coisas meio que voltam. 19.6. Bem pesadinho. E vamos pra ponta. TA-06, que é de ataque, que possui essas borrachas malucas aqui, ó. Essas borrachinhas, pessoal, vão desgastando com o tempo. E aí ele desperta. Que nem o anime. É por isso que este combstock, embora seja um Spryzen, ele é bem interessante por causa dessa ponta. Essa ponta é bem legal pra tu ter. Ela é competitiva dentro do Single e Dual Layers, sabe? Então, é interessante tu ter essa ponta. Ela é bem baixinha. A mola é suave. Vamos botar aqui. 5.5. Então, este aqui é um Beyblade que é considerado por muitos um dos melhores da Hasbro na época. Tem as travas suaves, né? Então, temos aqui o Spryzen S2 D04 TA-06. Com o peso total de 32.7. Então, ele lembra, em parte, os anteriores. Vou pegar aqui o Rock Tavor só pra tu ter uma comparação. A diferença tá no símbolozinho aqui, nessa bolota no meio, que é a característica do Evolution, né? Já aqui é meio genérico. Não sei se tu percebe. Aqui tu não consegue enxergar claramente a cara do Rock Tavor. Não tem. Aqui tu vê a cara do Spryzen. Entende? Então, tem essas diferenças. Ocorreu uma evolução. Aqui são os single layers que nunca vimos no anime. E aqui sim, aqui já é o que a gente vê no anime. Claro que com cores e combos diferentes, mas as peças ali estão, né? Então, pessoal, tô louco pra testar esses carinhas na arena. Bora lá? Teste de giro. Rock Tavor. 3, 2, 1. Let it rip. Bacana. Olha só, comportamento de ataque, né, pessoal? Sensacional. Aí o movimento do lançamento impetuoso, né? Que é o movimento de roseta, de flor. Um Rock Tavor. Interessante. Tudo isso por causa da ponta de desempenho. Vamos então para o próximo Bey. Próximo Bey é o Doom Sizer. 3, 2, 1. Let it rip. Movimento mais aberto. Devido ao disco de forja, que é o Moval, né? Faz esse movimento circular louco aí, ó. Sensacional. Depois começa a tentar fazer uma roseta. Bem legal. Por isso que eu gosto do single layer. São bem legais, assim, pra gente ver o comportamento de cada um deles. Muito bom. Muito bacana. Uau. Bem louco. Doom Sizer. O próximo Bey é o Minobarus. Vamos ver. Esse aqui meio que caiu do lançador. Vamos ver. 3, 2, 1. Let it rip. Ele é mais louco. Aquela ponta dele é totalmente desbalanceada, né? Decentralizada. O Minobarus entra aí pra bater e fazer um overfinish. E deu. Senão ele vai perder. Mas até que eu gostei do comportamento dele. É diferente dos outros, né? Eu diria que esse aqui já é um ponto fora da curva. No que diz respeito aos single layers da primeira geração de Beyblades da raça. Bem legal. E é claro, vamos fazer aqui o bônus stage. Bônus stage. Vamos testar o Spryzen. Será que vai dar certo esse Spryzen? 3, 2, 1. Let it rip. Bem ruidoso. Perda de energia. Mas ao longo do tempo, essa ponta vai se desgastando. E ele vai ficar mais violento ainda. Perceba que ele perde muita energia, né? Ó. Justamente por causa da sua ponta de desempenho. Então, pessoal. Vamos fazer agora as nossas batalhas. First match. Rock Tavor versus Doom Sizer. Vamos lá. Rock Tavor. 3, 2, 1. Let it rip. Doom Sizer. Rip. Nossa. É resistência contra ataque. Mas eu acho que é ataque, ataque aí. Burst finish. Rock Tavor vence por 2 a 0. Vamos para o próximo round. Meu Deus. A violência desses caras. Round 2. Rock. Sizer. Word. Uau. Estou usando os lançadores. Double Burst! Sensacional! Tudo igual! Continuamos com o Roctavor de 2x0. Vamos para o próximo round! Round 3! Vamos lá! Roque! Sizer! Sensacional a batalha! Precessão! Pessoal, o que aconteceu? O Roctavor, ele deslizou e fez um Slow Burst no Doom Sizer. Ele tinha caído, já tinha parado de girar, mas veio e bateu. Sensacional essa situação. Uma situação muito difícil. Mas quem parou de girar primeiro foi o Roctavor. Então, significa que a vitória é por Spin Finish do Doom Sizer. Temos, portanto, 2x1. Vamos para o próximo round! Next round! Doom Sizer! Roque! Sensacional! Eu adoro esses Space Single Lairs. Eles são a essência. First Finish! Roctavor vence a partida. Sensacional! E eu quero fazer uma explicaçãozinha rápida. Eu estou usando os lançadores da Pro Series, porque eles são mais precisos. O lançador do tipo corda que eu tenho, ele não é original, ele é piratinho. Então, às vezes ele fica gripado, encaixa muito forte o Bey. Ou ele não faz o lançamento como eu gostaria que ele lançasse. Então, eu estou usando o lançadorzinho da Pro Series, que é um pouquinho mais preciso. Vitória do Roctavor. Sensacional! Vamos para a próxima match. Second match! Doom Sizer vs Minoboros. Doom Sizer, 3, 2, 1, né? RIP! Minoboros, RIP! Ataque e ataque, prescrição. Nossa! E a vitória por Spin Finish do Minoboros. 1 a 0. Round 2. Minoboros. 3, 2, 1, né? RIP! Doom Sizer, RIP! Double Burst! Sensacional! Tudo igual. Continuamos com o Minoboros vencendo por 1 a 0. Vamos para o próximo round. Um detalhezinho, pessoal. Qual dos ovos agora é do Minoboros e qual deles é do Doom Sizer? Não sei. Vamos ter que fazer aleatoriamente depois, pela pesagem, conferindo o vídeo, é que eu vou saber de quem é quem, tá bom? Então, bora lá. Round 3. Minoboros. 3, 2, 1, let's go! Doom Sizer. RIP! Precessão demais do Doom Sizer. Recuperou um pouco. A dança dos 10. Mas eu acho. Uau! Contato! E a vitória por Spin Finish do Minoboros. 2 a 0. Vamos para o próximo round. Next round. Minoboros. 3, 2, 1, let's go! Doom Sizer. Agora um lançamento bacana dos dois. Muito bom. Comportamento de ataque. Doom Sizer atacando bastante. Minoboros perdendo energia. Interessante. Vitória por Spin Finish do Doom Sizer. 2 a 1. Vamos então para o próximo round. This is gonna be a match to remember. Doom Sizer. Go! Shoot! Let it rip! Um overfinish lindíssimo. E eclodiu na minha mão do Doom Sizer. 2 a 2 empatando a partida. Vamos então para o próximo round. Sudden Death. Let it rip! Let it rip! É Sudden Death. Uau! Pegou ali o stall. Do Tornado Reach. E Boss Finish do Minoboros. Vitória sensacional do Minoboros. Vamos então para a próxima match. Antes de irmos para a próxima match. Eu fiz aqui uma marquinha com os adesivos. Essa aqui vai ficar para o Death. Do Sizer. E essa aqui vai ficar para o Minoboros. Por causa dos drivers. Agora eu não confundo mais. Refazendo a pesagem. Eles pesam 18.4. 18.5. Então. Mesma coisa. Tá bom? Então vamos agora para a nossa match. Minoboros versus Octavor. 3, 2, 1. Let it rip! Rock! Vim! Resistência e ataque. Os dois Bs são incríveis. Olha que paulada, pessoal. É muito legal. Nossa! Precessão. Centro da arena. E a vitória por Spin Finish do Minoboros. Graças a sua ponta maluca aqui. Super inclinadora. 1 a 0. Vamos para o próximo round. Round 2. Minoboros. 3, 2, 1. E... Rock! Vim! Ó! Os movimentos deles incríveis. É uma dança. Olha que sensacional isso. Eu acho muito divertido, pessoal. Muito legal. Olha aí. Pá! 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 Muito bom. E a vitória por Spin Finish do Octavor. Empatando a partida. 1 a 1. Vamos para o próximo round. Round 3. Rock! Octavor. 3, 2, 1. Let it rip! Minoboros. Vim! Agora sim. Tá 1 a 1 a galerinha aí. Vamos ver. Uau! Recuo. Muito forte. E a vitória por Spin Finish do Minoboros. 2 a 1. Vamos para o próximo round. Next round. Minoboros. 3, 2, 1. Let it rip! Rock! Tá bom! Inclinado o lançamento do Minoboros. Uau! Que paulada sensacional, pessoal. Olha ali. Precessão entre ambos os bays. Nenhum contato. Nenhum contato. Centro da arena. Rock Tavor. E a vitória por Spin Finish do Rock Tavor. Empatando a partida. Tá 2 a 2. Vamos para o próximo round. This is going to be a match to remember. Sudden Death. Rock Tavor. Mino. Muito legal. O comportamento deles é incrível. Olha só. A dança dos bays. Eu adoro isso. A perda de energia no Minoboros. Contato. Precessão. E por um girinho a mais nós temos a vitória aqui do Minoboros. Então vamos agora para a próxima match. Bônus Stage. Vamos para match de bônus. Vamos lá. Minoboros. 3, 2, 1. Let it. Spryzen. Ataque e ataque. Por incrível que pareça. Uau. O comportamento da Spryzen é louco. Mas ele perde muita energia. E a vitória por Spin Finish é do Minoboros. 1 a 0. Vamos para o próximo round. Round 2. Minoboros. 3, 2, 1. Rip. Spryzen. Rip. Uau. Agora sim. Tá bonito. Isso aí. Olha o Spryzen. Minoboros está ganhando por 1 a 0. Por um giro a mais Minoboros ganha também por Spin Finish 2 a 0. Vamos para o próximo round. Next round. Minoboros. 3, 2, 1. Let it rip. Spryzen. Rip. Double burst, pessoal. Sensacional. E voou para tudo quando é lado. Nossa. Então vamos para mais um round. Então, imitando assim mais ou menos o Shu, ele estaria pensando assim, já que o Minoboros possui desbalanceio, eu preciso fazer o lançamento inclinado, eu não sei o que, blá blá blá, achei de frescura. Mas é isso aí mesmo, cara. Num torneio real, tu tem que pensar em todas as variáveis. Então vamos lá. Próximo round. Minoboros. Minoboros. Rip. Spryzen. Rip. E voltou. Sensacional essa manobra do Spryzen, mas a vitória é do Minoboros. Spin Finish. E agora nós podemos ir finalmente para as nossas considerações finais. Considerações finais. Primeiro, estes lançadores da Pro Series são muito bons para estes layers, porque são mais leves e ele te dá uma boa precisão. O lançador da Pro Series, para as Beyblades da Pro Series, às vezes ele tomba, ele não engata muito bem porque as veias são muito pesadas. Então é interessante ter um lançador que seja preciso no que diz respeito na pegada, para usar nestes single layers. Vamos lá, vamos por partes. Spryzen, o bônus stage, lindo e maravilhoso. Ele perde muita energia, ainda não despertou para mim, tem que corroer muito mais essa pontinha. Mas está indo, vamos ver se eu consigo despertar essa ponta, que é bem bacana. Possui peças competitivas no que diz respeito a rasbro, single e dual layers, principalmente essa ponta da época, por favor, pessoal, não exagere. É bem legal, é muito bacana, é muito nostálgico esse carinha aqui. Eu preferiria que ele fosse vermelho e não verde, mas tudo bem. Aqui está nas cores do Brasil. Enfim, estes caras aqui. Todos eles são maravilhosos e eu tenho uma quedinha especial pelo Roctavor. Eu gosto muito do Roctavor, eu gosto de Beyblades de resistência, embora esta aqui seja uma bebida de ataque, pessoal. Essa ponta aqui é ataque, vamos combinar. Muito legal, ele é muito resistente a burst, ele é bem forte mesmo, bem roubado. Seria melhor se fosse o Heavy, o disco de Forge. Mas muito bacana ele. Donsizer, Donsizer é uma loucura na arena, ele eclode com muita facilidade, ele é desbalanceado por causa do oval, mas ele gera batalhas insanas, muito iradas. Chega a ser surreal ele na arena, muito bacana. E é bacana lembrar que isso aqui é a primeira geração de Beyblade e tu consegue fazer bursts malucos, que é a proposta principal do Beyblade, Burst. Fazer Burst. Então isso é muito legal, muito legal mesmo. À medida que foram evoluindo, as táticas ficaram mais complexas e o Burst se tornou até cada vez mais raro. Sendo o overfinish, lançar pra fora da arena o mais comum. Uma pena isso, porque a proposta principal é justamente o Burst. E esse aqui é um exemplo vivo de Burst. Entrou na arena, vai ter Burst. E claro, o grande campeão aqui, que é o Minoboros. E eu fiquei muito surpreso pelo Minoboros. Por quê? Porque ele é todo desbalanceado. Ele tem essa ponta maluca desbalanceada. Ele tem o oval que é totalmente desbalanceado. Isso é perfeito para quem tem características de ataque. E adivinha, meus amigos? Eu sou um blader que possui características de ataque. Infelizmente, porque eu gostaria de ser um blader mais de resistência e equilíbrio. Com mais controle do meu lançamento. Eu preciso treinar muito, pessoal. Como eu não tenho muito tempo e também não tenho tanta habilidade assim, eu vou no meu lançamento do jeito que eu acho que tá certo, né? E acaba tendo lançamentos do tipo ataque. E essa Beyblade, ela favorece o meu tipo de lançamento. É por isso que o Minoboros ganhou de todo mundo. Por quê? Porque eu tenho essas características de ataque. Mas não quer dizer que esse aqui seja um Bey muito poderoso. Não, pelo contrário. Ele possui desbalanceio, né? E pode acontecer coisas muito insanas na arena. Mas tá aí, pessoal. Eu adorei esses single layers, né? E agora eu tenho mais pra minha coleção. Então pega esses três carinhas. Temos o Valtryek. Temos o Unicrest. Temos o Spryzen. Temos o Odax, né? Temos também o Horusud e o Yagdron. Então temos seis Beys mais nove. Temos mais três. Temos nove Beyblades do single layer pra fazer torneio. Provavelmente eu vou descartar o Minoboros porque ele é um ponto fora da curva. Todos os outros são equilibrados entre si, tá bom? Então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Me despeço. E até o próximo vídeo. Let it rip! E aí A CIDADE NO BRASIL